O dia populina, a primeira joga, a primeira joga, o Fred Neto do Belém, o Alemão, o Jovem do Marinho, o Pentecoste, Marcos Pagnole, com isso, o guardião. Ô Léo, eu sempre digo que o Pagnole é um dos calvões mais técnicos do Brasil, e eu pedi, gostaria de pedir pro pessoal olhar no telão a forma que ele monta. Ele foi soltando e pegando o touro, e pra fazer esse tipo de movimento, é só quem tem uma técnica apurada, uma habilidade muito grande, e ele mostrou todo o talento que ele tem pra parar nesse touro, rodando na cúpula.